Tira o pé no chão! Já tô imaginando o que a gente vai fazer O quê? Já tô aqui suando imaginando eu e você Eu tô te olhando, já tô sacando Qual é a sua índice? Sei o que você quer, também não nego E foi ficando sério nossa relação E foi ficando sério aumentando a paixão Foi ficando tão sério que já dividimos